Como é que é pessoal, eu sou Spartini, muito bem vindos a mais um joguito, desta vez temos The Way Out, The Way Out é um jogo de Azo Light Studios, é um jogo à semelhança do Prison Break, a grande série televisiva, em que nós vamos ser presos logo ao inicio e vamos ter que nos chafar e tentar fugir. Uma coisa interessante neste jogo, é um jogo em que temos que jogar com um amigo, esteja ele ao teu lado ou esteja ele via online, podemos ter essa função de convidar um amigo a jogar contigo. O que eu estou a fazer agora, vocês, ou o que eu vou fazer agora, eu vou tentar fazer primeiro só aqui uma parte para vos poderem mostrar o jogo onde vou ter que fazer dos dois players, vou ter que jogar no comando com um player e vou jogar no teclado com o outro. Só para passar aqui uma parte e vocês poderem o jogo, aqui nesta fase inicial ainda vai ser bastante fácil fazer esta artimanha, digamos assim, depois mais à frente começa a ser complicado porque já temos que ter mais destreza nos movimentos e começa a haver mais teclas e começa a ser mais complicado de fazer. Pronto, o plano será realmente escapar da prisão, vamos ter dois rapazes, um pelo que eu percebi já está lá dentro, nós vamos entrar agora aqui no autocarro, vamos entrar para a prisão, vão se encontrar lá dentro, vão se começar a ajudar e vão tentar escapar da melhor maneira possível. E como eu estava a dizer, é um jogo interessante porque tens que obrigatoriamente jogar com um amigo, tens o Liu e tens o Vincent e cada um tem que escolher uma personagem, um fica com uma, o outro fica com outra. O que pode ser interessante neste tipo de jogos, às vezes perdemos um pouco aquela capacidade de jogar com alguém sem ser jogos como FIFA, por exemplo, em que jogas, pode jogar sozinho, mas que pode jogar também com os amigos. Neste caso aqui, só podes jogar se tiveres um amigo que te acompanhe no jogo, ou assim é que vais evoluir e passar as várias etapas do jogo. Espero que gostem e beijos no próximo vídeo. Tchau. 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 E aí, você está bem? O que você quer? Fique forte. Você acha que eu sou forte? Você acha que eu sou uma pôsia, hein? Você está errado se você faz, porque eu fico as pessoas. Eu fico as pessoas realmente bem. Você sabe isso? Sim, eu tenho certeza que você faz. Boa sorte. Oh, meu Deus, cara. Este lugar é ruim. É realmente, realmente ruim. Eu não sei, eu não posso sobreviver aqui. Eu não pertenço aqui, cara. Ei, eu tenho certeza que você vai ficar bem. Você não entende, cara. Nós estamos aqui. Só tenta calma, ok? Se preocupar sobre isso não vai fazer isso mais fácil. Eu sei. Eu só não posso sobreviver aqui. Fica, cara. Essa combate lá fora, foi brutal. Eu posso ouvir os pôsiais. Você está em casa. Você está em casa. Você está em casa. Mas eu estou lutando aqui todos os dias. Eu estou lutando aqui todos os dias. Eu estou muito louco. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Eu estou lutando. Eu estou lutando aqui. Eu estou lutando aqui. Com você? Tenho o melhor dia da minha vida, cara. Eu te digo, o melhor dia de vez em quando! Por que isso? Bem, eu me peguei, tudo de minha coisa foi roubada, e minha parola foi deniada. Isso é difícil ser você, faz meu dia parecer ótimo. Mano, obrigado por seu apoio, garoto. Você pode falar? Com os braços, se sentem bem. Isso é suficiente? Você está claro. Meu nome é Williams. E essa é minha prisão. Algumas perguntas? Sim. Quando nós permitimos visitar aqui? Algumas perguntas? Boa. Bem. Bem-vindo à sua nova casa. Estamos fechando. Você é tudo, cara? Descubra! Você não tem, cara! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Harvey sentem-se os deuses. F*** você e ele. Vamos lá. Tchau, f***s atrasão. Não tá. O que você está com a meditação? Não foi muito tempo. Ei, Leo. O que? Parece que você tem um novo amigo. Quem é ele? Não sei, cara. Algumas garotas. Obrigado pelo apetite. Sim, não tem problema. Vamos, dentro! Ei, relaxa! Eu disse, faça isso! Vamos! Ei, desculpe, mano. O que está acontecendo com você? Close-up, cell 48. Ei, Leo. O que? Alguém quer falar com você. Sim, quem? Eu não sei, mano. É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. Eu não sei. O que diabos são esses caras? O que está acontecendo aqui? Ele é um chiropractor. Ele vai fixar meu cabelo. Chiro... o que? Ele fixa as pessoas, saca as coisas de volta em um lugar, sabe? O que você quer dizer que ele corta as coisas de volta em um lugar? Eu quero dizer que ele faz certeza que todos os cabelos do seu corpo estão ligados de forma correta. E isso funciona? Sim. Você deve tentar. Não, obrigado. Minhas cabelos estão ligados de forma correta como eles deveriam ser. Ok, então. Então, o primeiro dia de escola? O primeiro dia de esta escola. Eu vim para outras escolas. Eu acho que você tem. Olha só. Se você vê as garotas, deixe-me saber. Aqui você está. É hora de jogar. O que o que você quer? Não é sobre o que eu quero. É sobre o que Harvey quer. O que ele deveria ser feliz quando ele está no exterior. Ele pode estar no exterior, mas ele ainda me pagou bem, hein? O fato é, ele me pagou bem para te matar. E eu não me gosto muito, então é uma situação de ganho para mim. Sim. Fica aí, novo peixe! Ei, o que você está fazendo? Vá, dragão, matá-lo! Huh? Take him down! You idiot. Come on, motherfucker! Come on, motherfucker! Ah! 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 Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Order! Break it up before I put you all in solitary. Go on! You better watch your back. You! Keep moving! Stay the hell away from me, ok? Here you go. Come on, I don't got all day. Alright, thanks. Next! How about you two lovebirds have a chat somewhere else? I want to hear. Hey, is someone talking? No? Mm-mm. I don't hear anyone. Me neither. Guys, don't fuck with me when I'm hungry, ok? Oh, we got a tough guy over here. Sure looks like it. Alright. So what are you gonna do about it, gringo? How about this? Hey, man, alright! Shit, man, relax! Ok, go! Fuck it! Hey! Where's the usual code? You're sick. What happened to him? You eat this crap you're spilling out. How do you know it's crap? We haven't even tasted it. That's the thing about crap. Is that it? Yeah. What do you think this is? A goddamn restaurant? Whatever, man. Hey, you! Here I come! Huh? Lay down! It's time to die! Hey, take this! Huh! Huh! I'll kill you! I'll kill you! Come closer! Let me carve you up! Come on, scumbag! Come on, come on! Where are you going? Huh? Now I got your corner! Fuck you, man! I'm gonna cut you off! I won't stop it! Come closer! Let me carve you up! Come on, come on! Come on! Come on! Come on! Come on! What do you do, man? I'm gonna cut you off! Now I got your corner! You can run, but you can't hide! Die! Hey! Grab him! Come here, asshole! Yeah, come on! Come on! What do you want? Who wants to die first? You? Yeah, come on! Die! Huh? Come on, first! Come on! What the fuck did you do? Take this! Act this! God damn it! Come on! Come on! I hate those things! Don't you have worse things to worry about in here? Just be careful! It'll be alright! Just lay down and rest for a while! Yeah, yeah, yeah! Thanks! Hey! 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 I'm Leo! Vincent! Listen! Thanks! Don't mention it! I mean it, man! What's your beef with that guy anyway? Well, let's just say it's a long story! But don't worry about him! He's out of picture now! Could you do me a favor? Like what? There's something I need! What's that exactly? Nothing, man! It's simple! I just need you to watch my back while I get it! That's all! Sorry! Not interested! You know what? Fuck it! I'll do it myself! Wait, wait, wait! What? You can't just walk out of here! Of course I can! We're gonna both end up in the hole! Well, I don't have a choice! Alright, alright! I'll help you! Just don't get caught! Okay! Hey! Keep your eyes sharp! Yeah!